Fala galera, você está em Diora Mais Reviews aqui, quem fala é o Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento, um mega lançamento, que é o Money Gold de Câncer EX da ST, do anime Lost Canvas. Ô galera, sonho sendo realizado de ter finalmente essa linha, já o terceiro cavaleiro de ouro pela ST, tá? No finalzinho eu vou colocar os três juntos, beleza? Bom, item exclusivo da marca, tá? A Bandai não tem isso daqui, então é um item não licenciado, mas muito esperado pelos fãs, tá? Temos aqui escrito Câncer e o símbolo aqui do Zodíaco, a caixa é bem simples, tá? Vamos deslacrar aqui, pronto, peguei o estilete aqui e vamos deslacrar. Vamos ver esse unboxing aqui, ver como é que está esse item, porque esse aqui é o cavaleiro de ouro que eu mais gosto em Lost Canvas, o cavaleiro de ouro preferido. E vamos ver se ele está bem representado. Temos aqui as faces e as mãos, a gente vai olhar melhor, os cabelos, a capinha de tecido, o complemento do Death 3 Gêmeos, a gente vai testar, tá? E aqui dois blisters, aí, o primeiro blister tem o corpo do boneco e grande parte da armadura, tá? Show de bola. E o segundo aqui, a parte do peitoral, do saiote, o elmo, abdômen e a capa de plástico. Bom, show de bola. Vou tirar aqui do blister e vamos para a montagem. Tá aí, galera, vamos ver aqui tudo que acompanha o Figgory e começar com os extras do Death 3 Gêmeos, né? Que é essa face aqui dele, sorrindo, né? Deixa eu ver aqui, cara, tem até os caninozinhos aqui, ó, tá vendo? Tá bem disfarçado, mas agora eles fizeram. Mas tá muito disfarçado, mas tem. Tá vendo os caninos deles maiores? Então, ó, essa é a face que a galera pediu, tá? Aí a ST enviou uma nota falando que iria fazer, né? E também a parte de trás aqui do Death 3 Gêmeos que estava errado, tá? Então temos duas correções aí pro Death 3 Gêmeos. A parte de trás estava errada, né? Aqui. Estava igual o do Saga de Gêmeos clássico. Então, eu vou trocar aqui, botar essa face aqui e essa parte e vou mostrar pra vocês o resultado e como ficou. Deixa eu montar aqui. Prontinho, galera, olha como é que ficou. Aí. Ficou muito bom, cara. Agora, essa é a face obrigatória pra você usar no Death 3 Gêmeos. Essa daqui é a mais icônica, né? Com o escanino de dele maior. Tá disfarçadozinho aqui, mas tá aparecendo. Tá? Gostei do resultado. Ficou bom. E aqui é a parte de trás, olha como é que ficou. Tá? Aí, agora tá certinho. Né? Agora tá certinho. Show de bola, né? Aí. Rapaz, agora tá show. Vamos continuar aqui com o Money Gold. A armadura segue o mesmo padrão de coloração, tá? Olha aí, ó. Mesma coloração. Esse aqui é do Death 3 Gêmeos, né? Então, tudo certinho, tudo bate. Essa coloração tá linda. É bem parecido com o apresentado no anime, né? Que é um dourado indo pro mostarda. Tá excelente. Capinha de plástico que tem uma qualidade ótima. A capa de tecido que eu não gosto, né? Que parece um saquinho de pão, tá? Esse aqui é um dos itens menos chamativos na ST. Mas tem gente que gosta, tá? Acompanha um, dois, três pares de mãos e uma ponta no dedo, tá? Cabelinho pra usar com o elmo. Aí vamos pras faces. Temos essa face aqui que, cara, tá excelente. Tá? Tá bem parecido com o personagem. O tamanho do olho, a sobrancelha. Pra mim tá perfeito o sorriso dele, né? Ó, colocar essa referência aí pra você que realmente tá muito boa essa face. Tá? Essa daqui que é parecida, né? Mas tá com o olhinho mais pra baixo, né? São bem parecidas. Só que essa aqui tá olhando pra baixo. Tá? Bem imponente, né? Essa com expressão de ataque tá perfeita. Muito boa. Excelente. Agora, a face neutra que eu não gostei. Eu vou até tirar ela daqui, cara. Deixar com um sorriso. Essa aqui não gostei. Não sei porque não lembro o personagem. Ele tem um sorrisinho aqui. Não é uma face tão séria. O Manigold, cara, ele... Mano, praticamente no anime todo parece ele sorrindo, né? Então, cara, eu acho que essa face aqui pegou bem, né? Essa e a outra dele. Agora, essa daqui não me faz lembrar o personagem. Tá? Eu vou deixar até logo com a face dele sorrindo pra vocês verem melhor, né? Porque, cara, realmente essa face neutra não tá lembrando o personagem. Aí, ó. Melhorou muito, cara. Melhorou muito, pô. É doido. Aí. Oxe. Deixa essa aqui pra lá, galera. Eu não gostei dessa face, não. A neutra. E tudo bem, né? Tudo bem. Porque, cara, no anime é praticamente só essa face... Ele só aparece sorrindo, cara. Então, essa aqui tá espetacular, tá? Bom, aí vamos ver o corpo, né? Dessa vez aqui tá azul certíssimo, né? A ST acertou agora, dessa vez, a cor do Colan. Tá? Ficou excelente. Vamos ver a qualidade do corpo. Aí. Tudo rígido, hein? Caraca. Bem rígido. Rapaz. Muito bom. Ó. Nada se mexe. Excelente. Agora vamos montar essa armadura porque eu tô empolgado, Dudu. Tô empolgado que isso aqui é o meu cavaleiro favorito. Ainda bem que essa face aqui ficou muito boa, cara. E vamos montar aqui e eu falo pra vocês como é que foi a montagem, tá? Vamos lá. Vamos lá. E tá aí, galera. Ó, montagem, cara, não sei nem o que dizer. Uma das melhores montagens que já apareceu aqui no canal. E tem, parece um item licenciado, cara. Tudo encaixou direitinho. Cara, excelente. Vamos colocar a face de ele aqui. Vamos botar sorrindo, né? Que é a que eu gostei. Que pra mim tá fiel. Vamos ver ele sem algo primeiro. Cara. Olha que coisa linda, mano. Cara, que perfeição. Vamos colocar o elmo aqui. E eu vou fazer um destaque pra isso. Que o elmo de gêmeos e de peixes veio imitação do clássico, tá? Esse aqui não. Esse aqui é o design correto do Last Canvas. Beleza? Acho que a ST deu mais destaque pra isso, né? Porque o Money Gold, ele só fica de elmo no anime todo. E... Vá lá. Tu é doido, bicho. Olha aqui. Caraca, olha isso aqui, cara. Mano, ó. Meu personagem favorito de Last Canvas. E ter isso aqui em mãos. Mano. Tem que agradecer demais, mano. A ST, cara. Tem que dar muito valor às empresas paralelas, cara. Não tem como não. Não tem como não. Olha isso aqui, galera. Rapaz, que é a amadura fidedigna, tá? Tem a referência aí pra você ver. É um absurdo de fidelidade. Tá? Não achei nada pra destacar aqui. Realmente o trabalho é impecável da marca. E a... Puts, mano. A face ficou muito boa essa daqui, cara. Pô, fiquei muito preocupado. Mas essa aqui tá boa, galera. Rapaz, que peça linda, cara. Eu vou pro take de pose e depois eu falo o que eu achei dela, tá? Vamos lá. E aí E aí E aí Música 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 Tá aí galera, um comparativo aqui, colocando o Manigold do lado do Máscara da Morte Mas pra você ver a diferença de design que tem de um anime pra outro A armadura do Lost Canvas é mais parecido com a do mangá Pra você ver, é a mesma armadura, mas não tem nada copiado aqui É um design totalmente novo Vou mostrar em detalhes aqui pra vocês O elmo, bem diferente, peitoral Apesar que a Bandai vem com um peitoral e um saiote, a frente do saiote parecido com esse do Manigold Que é a versão OCE Mas mesmo assim é um pouco diferente Que é perna, bem diferente Esses espinhos aqui de metal, espeta pra caramba Que é junto ali do portanto de canela Aí a diferença do braço Show de bola, né Bom, uma coisa que eu sei que vocês querem ver é a troca de cabeça, né Pra ver se o Máscara da Morte fica legal com a armadura do Manigold Então, vou fazer esse teste aqui pra vocês, tá? Segura aí Bom, uma coisa que não vai dar pra fazer é colocar sem elmo, cara Porque o Máscara da Morte e o Manigold Eles não combinam sem elmo, né Então eu vou fazer o teste aqui com o elmo pra você ver como é que fica Óbvio, o pescoço fica molenga, né Porque o pino é EX-Metal, né Então vai ficar frouxo ali com o pino da Bandai E aí ficaria assim, cara Eu acho que não combina não, pô Acho que tem nada a ver não Nem o Máscara da Morte combinou bem aqui Tá, sei lá Ficou estranho Porque a cabeça dele você vê que é a cabeça diferente, né É... Vocês vão me perguntar se dá pra botar o elmo O formato é diferente Então não encaixa Quase encaixa aqui no Máscara da Morte Mas não tem um encaixe muito bom não, ó Porque esse gap aqui Tá, talvez no método destrutivo encaixe melhor Aí ficaria assim, ó Ó, não ficaria ruim não, hein Com o elmo menorzinho assim, acho que combinou Peraí, deixa eu mostrar melhor pra vocês Aí, ó Ficou bacana, né Tem esse gap aqui Mas se você usar o método destrutivo Para encurtar o pino, talvez fica melhor Né, mas, olha aí Ficou bacana, hein Ao contrário, não encaixa de jeito nenhum, tá Infelizmente Deixa eu botar tudo de novo no lugar aqui E vamos para as considerações finais do Money Gold Tá aí, galera Vamos para as considerações finais do Money Gold E olha isso, cara Olha esse set, mano Obrigado esse tempo Tá realizando esse sonho Cara, isso aqui vai ficar magnífico, mano Bom, vamos para o Money Gold aqui Peças de metal e de plástico O plástico é o elmo O abdômen E o protetor de punho O resto é tudo de metal A montagem é excelente A pintura perfeita Não tem um detalhe na pintura Olha que magnífico Realmente fascinante Gente, a coloração está ótima Não tem o que falar O design Então, o design é um ponto alto Isso aqui Cara, realmente está magnífico Cara, peça linda Que Na real Não tem defeito A única coisa que eu não gostei ali Que é a face neutra Mas Vem várias faces Eu não gostei de uma Então, não faz sentido tirar ponto De Só porque eu não gostei de uma face Né Se as restantes estão muito boas Então, vamos de nota Para mim, isso aqui é nota 10 E ainda mais Corrige a nota do Do Defteros Porque traz correção para ele Cara Fígado sensacional Se eu recomendo Mano Tem nem o que falar aqui Vocês viram, né Então, essa linha está ficando muito boa E eu recomendo demais Eu não quero comprar essa peça aí Onde eu encontro? Quem me enviou essa peça Foi a IvaStore Deixar até um agradecimento aqui para eles E se você quiser Vou deixar o link na descrição E nos comentários fixados, tá Porém, essa peça é acima de 50 dólares Então, se você for comprar de imediato Você vai acabar pagando a taxa de 90% Então, o que você faz? Eu vou deixar o link Abaixo do link desse Money Gold Um link para você comprar Um item que vai auxiliar A compra desse Money Gold Se você ficar com alguma dúvida Entra nesse link aí E pergunta para o vendedor Como é que funciona Porque aí você vai conseguir Pegar essa peça aqui Sem pagar os 90% Renan, eu não gosto de comprar no AliExpress Não gosto de encomendar Tenho medo de taxar Cara, você consegue essa figure aqui comigo Você consegue encomendar comigo Só chamar no Instagram Arroba Dioramas Reviews Manda DM lá Que eu consigo essa peça para você Tá bom? E aí o canal tem garantias de peças quebradas Ou faltando E aí você não vai se preocupar com taxa Então, se você quiser comprar Sem preocupação nenhuma Só me chamar na DM no Instagram Tá? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado No mais É uma peça excelente Que eu indico demais Tá? Para mim É um forte candidato Ao Clothamith Awards De 2024 Com certeza Peça linda demais E por falar em Clothamith Awards Você já assistiu Clothamith Awards De 2023 A versão que foi lançada agora Olha Não perca o vídeo Tá? Porque até no momento Que eu estou lançando esse vídeo aqui Ainda está rolando a promoção Lá dos sorteios Está sendo sorteado Uma Atena EX Uma Wilder Revival Um Diorama do Godoy E uma Albáfrica de Peixes Estamos sorteando esses quatro itens aqui No vídeo Clothamith Awards Que eu vou deixar no final aqui Tá? Já está aparecendo aí Então você pode clicar nele Para você assistir Clothamith Awards E concorrer a esses prêmios Tá? Então é isso, galera Vejo vocês no próximo vídeo E valeu!